Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você curte novidades do Free Fire, é bom você se inscrever aí no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos, ok? Galera, vamos falar aqui a respeito do passe de Elite, o novo passe de Elite que chegou aqui no Free Fire, quer dizer, a pré-venda dele já está ativada no Free Fire. Deixa eu mostrar aqui para vocês, galera, uma coisa. Quem ainda não conseguiu resgatar os 5 tickets e os 5 tokens, está aqui um bannerzinho aqui em cima, mostrando, siga o Free Fire, a gente já conseguiu, tá? É só você vir aqui na sua caixa de correio, o meu já coletei, e aqui vai estar 5 tickets do Esqueleto Maligno e o voucher da Incubadora, são 5, tá? É só você vir aqui e resgatar e tchau, correio para o abraço, beleza? Vamos mais aqui, galera. Eu quero mostrar para vocês, cara, a Garena liberou, deixa eu fechar aqui esse áudio aqui, a Garena liberou, mano, um clipe mostrando o novo passe de Elite, que é esse passe de Elite aqui, que mostra aqui, deixa eu vir aqui de novo, deixa eu ver aqui, e é esse passe de Elite aqui, dos jogadores de Hockey, né, mano? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, deixa eu tentar pegar aqui, eu tenho ele aqui, o clipe, eu baixei aqui, e vou mostrar aqui para vocês e a gente vai comentando, beleza? Vamos lá, ó. Esse aqui é o clipe. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, Burger King e Free Fire. Então, esses aqui são os lanches que estão em promoção. Se na sua cidade tem Burger King, você comprando esses lanches, você vai lá no Burger King, na hora que você for pagar, e você vai vir no seu código, no seu bilhetinho lá de pagamento, naquele ticket que sai na máquina, vai ter lá um código do Free Fire. Você vai pegar aquele código, vai vir aqui, ó, acessar, você entra aqui, ó, e aqui embaixo tem um lugar onde você vai resgatar. Ó, aqui, ó, ele mostrando, ó, esse código que vem aqui, ó, código Free Fire. Esse é o código que você vai resgatar, vai entrar no site oficial da Garena, que é esse que tá aqui, ó, e lá você vai digitar o código e você vai ganhar 5, né, 5 tickets do Esqueleto Maligno, mano. Bem legal, né? E aqui são as lojas que participam. Você clica aqui e vai saber quais são as lojas que estão participando. Eu acredito que seja toda, a maioria das lojas do Burger King vai estar participando dessa promoção. Vamos ver mais aqui. Outra coisa, cara, que eu vi, que eu achei muito interessante e resolvi trazer aqui pra vocês é sobre isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pronto, isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Free Fire Club, né, peguei lá do Free Fire Club. É o quarto slot de habilidade, mano. Já tá praticamente confirmado que vai ter também esse quarto slot de habilidade, né. O Free Fire Club, eu vou deixar o link também do site aí pra você entrar lá e ficar por dentro disso. Mas comenta aí, galera, o que você acha desse quarto slot de habilidade. Será que vai ser apelão? Será que não vai, né? Comenta aí. E isso aqui, mano, é a imagem lá do passe de Elite Penalidade Máxima, mano. Que é muito da hora esse passe. Essa skin masculina, mano, tá muito top, né. Mas comenta aí. Você também achou ela top? Então é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui, galera. Vai desculpando aí que eu não gravei vídeo esses dias, né. Porque eu acho que uns quatro dias sem gravar vídeo. Mas hoje eu já tô trazendo aí novidades pra vocês. Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mancela Pontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve aí. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. E eu, olha só. Agora tem um outro emotezinho aqui. Ah, não. Eu tirei o emote. Mas tá beleza. Então, eu fui. Tchau. 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 Tchau.